Muitos anos atrás, os grandes comandantes da Legião de Ferro expulsaram os vikings e samurais das terras de Ashfeld. Nós, cavaleiros, enchíamos o peito de orgulho e ninguém nos desafiava. Então, como uma peste, a paz se instalou. Os comandantes sumiram da história e o povo tornou-se fraco e acomodado. Quando os vikings voltaram a invadir, a Legião de Ferro não estava preparada. Ashfeld mergulhou em caos. Porém, os vikings também pareciam fracos. Mera sombra do que foram no passado. E os samurais estão há anos sem sair do mangue. Agora, uma nova força surge em Ashfeld. A Legião Pedra Negra. Cavaleiros de verdade. Cavaleiros que ainda entendem a clara diferença entre caça e caçador. Viemos para restaurar o mundo ao seu caminho natural. Esta será uma época de lobos. A legião pedra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os defensores dos fracos, mestres do uso da montante. Há histórias que seus corrigem, mas eles ainda lutam pelo que é justo. Mas poucos podem participar da Ordem. Naquele dia, descobri que segui o comandante errado. Foi quando conheci a Legião Pedra Negra e Holden Cross. Vem aqui! Dabney! Isso não precisa ser assim! Afastem eles da muralha! Milord! Destruam tudo! Destrulam tudo! Mas sou um guardião. Eu tinha um trabalho a fazer. Preciso seguir em frente. Isso é responsabilidade sua. Os Pedra Negra atacavam pela Moralha Leste. Estruam tudo! Estruam tudo! Estruam tudo! Tchau, tchau. 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 Vamos avançar sobre eles. Tchau. 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 A legião de ferro tem o hábito de colocar estátuas de guardiões nas entradas, mas eles são hipócritas. O juramento de um guardião vai muito além do que qualquer guerreiro da legião poderia manter. Quando paramos de lutar, a natureza domina novamente. É assim com as pedras, é assim com plantas e animais e também é assim com pessoas. A Cata-Pulto está pronta para disparar. A Cata-Pulto está pronta para disparar. A Cata-Pulto está pronta para disparar. Não! Ah! 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 A traversa e a brecha! Peguem o Lizard deles! Dominic! Aquele Arya te acabaria com essa batalha. Não! Me defendam! Pois é! Ah! O que é isso? 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 Ele é bom mesmo. O que é isso? 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 Não há mais nada aqui. Vamos! Foi assim que eu entrei para a Legião Pedra Negra. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O guardião se mostrou imprescindível, mas ainda havia muito trabalho pela frente. Os vikings estavam prestes a destruir o último santuário da Legião de Ferro em Ashfeld. Minha Legião Pedra Negra iria salvá-lo. Minha Legenda por Sônia Ruberti Minha Legenda por Sônia Ruberti Minha Legenda por Sônia Ruberti Existem muitas Legiões. A Legião de Ferro é a maior dentre elas. Mas estávamos prestes a eliminá-la de vez de Ashfeld. O líder deles, Stone, queria um exército. Holden enviou um guardião. Pedra Negra! Onde estão os reforços? Aqui! Isso é uma piada? Abra o portão! Abra o portão! A batalha já estava perdida. Eu precisava mudar isso. Estão fugindo! Avançam! Façam-nos recuar! Avançam! 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 O que é isso? 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 O que é isso?